Meus amigos e nós começamos o programa de hoje mostrando uma situação caótica, pra lá de caótica, vivida no dia de ontem pelos moradores do Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, falhou tudo, falharam todos os serviços de telefonia, de internet, por conta disso as instituições bancárias não operaram a contempo. Enfim, foi um caos geral no município no dia de ontem. O repórter Chico Mello vai mostrar a revolta por parte da população, principalmente de Cruzeiro do Sul, mas o problema foi em todo o Vale do Juruá. Cadê o Chico? Quem procurou se comunicar nesta segunda-feira, nesse início de semana, aqui no Juruá, sentiu dificuldades. É que quase todos os telefones estão fora de sistema. Nós estamos aqui em uma das companhias telefônicas em Cruzeiro do Sul. Nós vamos tentar encontrar um responsável pra falar sobre esse assunto. Esse é um local que, pelo que a gente pode observar, não tem como a gente entrar, não tem atendimento. Enfim, é realmente difícil encontrarmos uma explicação por parte das operadoras de telefonia quanto às falhas constantes no sistema aqui no Vale do Juruá. Nós já estamos aqui em um dos portões da companhia telefônica, mas uma placa já diz que é uma área restrita e somente pessoas autorizadas poderão entrar. Enquanto isso, o consumidor em Cruzeiro do Sul fica sem respostas, sem saber a quem procurar pra dar uma resposta a respeito dessas constantes falhas no sistema de telefonia e internet aqui de Cruzeiro do Sul. Nós vamos entrar aqui, vamos procurar um responsável, vamos tentar encontrar alguém que possa falar a respeito desse assunto aqui nessa operadora. Olha, nós fomos atendidos por um funcionário que não é responsável aqui por esse posto de serviço da operadora de telefonia e ele nos colocou de que um cabo de fibra ótica teria se rompido entre Manuel Urbano e Feijó. Nós tentamos falar, inclusive, com o responsável aqui pelos serviços, uma pessoa conhecida como G. Wilson, e ele me colocou de que esse cabo teria se rompido e que ele não estava autorizado a dar qualquer outra informação. Apenas o escritório em Rio Branco poderia dar maiores detalhes a respeito desta falha no serviço. Enquanto isso, as pessoas aqui no Vale do Juruá continuam sem respostas e muitas vezes sem saber até porque essas falhas acontecem frequentemente no sistema de telefone e principalmente nos serviços de internet. Chico Melo, de Cruzeiro do Sul, para o Gazeta Alerta.